Fala, juventude pseudo-comunista! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar de um assunto que está em voga, que é o caso do Airbnb. Só que mais do que discutir o caso do Airbnb, nós vamos falar o seguinte, o que é economia compartilhada? Se você tem interesse ou quer saber mais sobre o assunto, acompanhe com a gente. Você provavelmente conhece um aplicativo que conta hoje com mais de 150 milhões de usuários oferecendo cerca de 640 mil quartos disponíveis em mais de 65 mil cidades e espalhados ao redor de 192 países. Eu estou falando do Airbnb. Você pode escolher por um quarto, pagar tudo online e quarto este que é fornecido por uma pessoa física e não por uma empresa hoteleira. O Airbnb, uma empresa com sede em São Francisco, é o maior exemplo. É a nossa estrela da economia compartilhada. Por isso que eu começo o vídeo de hoje falando justamente sobre o caso do Airbnb. Essa empresa vale atualmente mais de 38 bilhões de dólares. Por incrível que pareça, um valor de mercado superior a empresas consagradas da rede hoteleira, tal como o próprio Haidt. Estou falando, portanto, da maior rede hoteleira do mundo e que não possui sequer um único quarto próprio. Na economia compartilhada, as pessoas alugam casas, alugam carros, alugam caiaque. Aí, Arthur, esse é pra você. Enfim, tudo isso coordenado pela internet. A tecnologia reduziu os custos de transação e permitiu o compartilhamento de ativos numa escala maior e muito mais fácil. E, além disso, de uma forma bastante ampla. Antes de continuar, vamos fazer uma pausa no nosso vídeo. O que são custos de transação? Os economistas adoram falar sobre custos de transação. Esse conceito foi apresentado inicialmente em 1937 por Ronald Coase. Ele, no seu livro, que na realidade apresenta, discutindo os custos de transação como os custos de se utilizar os mecanismos de preços. Peraí, mas que diabo significa isso? Os custos de transação são as despesas incorridas ao comprar ou vender um produto. Resumidamente, representar o custo de levar um bem ou serviço ao mercado. Vou simplificar um pouco essa discussão pra você. Nós já falamos aqui sobre comprar uma casa. Qual é o custo de transação envolvido em comprar uma casa? Toda a burocracia que você tem que enfrentar, a documentação e, mais do que isso, o tempo dispendido nesta operação. Desta forma, a internet ajudou a reduzir os custos de transação para as empresas. E a internet é justamente um pilar central dentro da economia compartilhada. Com a internet, nós tivemos cada vez mais acesso a dados e informações sobre as pessoas. Isso nos permitiu uma característica muito importante. Uma característica de poder desagregar os ativos e poder comercializar estes ativos como serviços. Antes da internet, você conseguia alugar uma prancha de surf, você conseguia alugar uma vaga de estacionamento. No entanto, tudo isso causava uma série de problemas e, às vezes, nos dava muito mais trabalho do que realmente valia a pena. Você provavelmente já ouviu ou conhece algumas dessas empresas, seja o Uber, o Airbnb, Blablacar, Turo, Snapgoods ou a Lyft. Enfim, todas essas empresas só são possíveis graças a algumas características. Meios de pagamentos eletrônicos, ou seja, você consegue efetuar o pagamento pelo seu computador, pelo seu smartphone. Mais do que isso, além dos meios de pagamento online, conseguir fazer essa transação online, a disponibilidade de informações. Seja através do seu próprio GPS, ou seja, como eu consigo encontrar o carro mais próximo para poder alugá-lo. Então, dentro de todas essas características que eu apresentei dessas empresas, um exemplo, Snapgoods, onde você tem a oportunidade de alugar itens como ferramentas, enfim, aquilo que você precisa e não utiliza frequentemente. Esse é um conceito bastante diferente. O que eu estou dizendo aqui sobre economia compartilhada se resume a uma frase. O que é meu é seu, simplesmente por uma taxa. Assim como o eBay ou até mesmo o Mercado Livre permitiram que qualquer pessoa se tornasse um varejista, os aplicativos de compartilhamento também estão permitindo que eu, e assim como você, tenham a oportunidade de colocar quando e como for conveniente a sua casa, o seu carro, tudo isso em aluguel ou até mesmo emprestá-los através de uma taxa. Para ter acesso a isso, basta estar online e baixar um aplicativo. Vamos dar um exemplo. Isso funciona para quais tipos de ativos? Esses ativos têm duas características. Preço elevado. Imagine uma casa ou um carro, um preço elevado de aquisição. E a segunda característica, ociosidade dos ativos. Vou resumir e mostrar um exemplo que a gente tem bastante simples disso. Imagine um iate, o valor de aquisição extremamente elevado. Quanto essa pessoa está utilizando deste iate? Ou seja, esse ativo fica ocioso e baixa a utilização da sua capacidade. Quer um exemplo? Imagine o caso do iate, por isso que nós criamos... nós não, né? Por isso que foi criado o Uber Yate em Dubai, onde você consegue fazer o aluguel de um iate. Ou até mesmo em São Paulo. Nós temos o caso do Uber Copter, onde você consegue fazer o aluguel de um passeio ou de uma viagem de helicóptero. Imagine você atrasado para o trabalho, às 5 horas da tarde, ou mais do que isso, atrasado para pegar um voo. Você pode ir alugando um helicóptero. Fica aqui uma curiosidade. Tem outro aplicativo que descobri recentemente. É o Flipper. Você pode fazer viagens compartilhadas através de pequenos aviões. Como os proponentes da economia compartilhada gostam de dizer, o acesso supera a propriedade. E uma característica que nós temos muito forte na nossa geração está justamente na ideia de propriedade. O conceito da propriedade não é mais relevante no âmbito das nossas gerações. O núcleo central da economia compartilhada é que as pessoas alugam ativos umas às outras. Como eu disse, nós transformamos ativos físicos em serviços. Esse consumo colaborativo é bom por vários aspectos. Primeiro, os proprietários dos ativos adquirem uma renda extra com um ativo que estava subutilizado. Um ativo que eu não estava utilizando. Veja a Brigida aqui. Ela tem uma chave inglesa em casa. Comprou, usou uma única vez. Um ativo extremamente ocioso. Ela pode obter uma renda extra com a sua chave inglesa. Não é? Por outro lado, os locatários pagam muito menos do que se tivessem de fato que adquirir aquele ativo. Ou no caso, a chave inglesa da Brigida. Apenas para exemplificar, como no caso do Airbnb. Vamos citar a cidade sede do Airbnb em São Francisco. A estatística do Airbnb diz o seguinte. Que em média, os anfitriões alugam as suas casas ou os seus quartos 58 noites por ano. E obtêm uma renda de aproximadamente 9.300 dólares. Além dos benefícios trazidos e compartilhados entre locatários e proprietários, a economia compartilhada traz consigo uma outra ideia. A ideia também sobre menos pressões ambientais. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso alugar um carro, ou seja, eu não posso ou não preciso comprar um carro. Eu posso alugar isso trazendo menos pressões em termos de utilização, de insumos de produção e também menos pressões e impactos ambientais. Além disso, a web, ou seja, a internet, também promove uma outra característica no âmbito da economia compartilhada. Isso diz respeito à confiança. Essa confiança é trazida justamente pelos próprios usuários que alimentam a plataforma com as suas avaliações. Seja avaliando o motorista do Uber, seja avaliando sobre um anfitrião no Airbnb, ou mais do que isso, o próprio Facebook, onde você consegue observar quais são as características da pessoa que você vai receber na sua casa. Portanto, a web e a internet também traz essa questão de confiança. Vamos olhar 15 anos atrás. Imagine você falando há 15 anos atrás para sua mãe fazer uma compra online. Provavelmente ela falava, não faça isso, menino! No começo, sua mãe estava preocupada com segurança. Mas depois que ela fez a primeira compra e provavelmente percebeu que aquilo era seguro e dava certo, ela foi uma grande amante das compras online. E isso forçou justamente grandes varejistas ou empresas cujo foco eram lojas físicas a mudarem e entrarem para o comércio varejista online. Um exemplo disso é o próprio Walmart ou tantas outras empresas que você conhece que saíram de um modelo de loja física e passaram a vender online. O compartilhamento online vai abalar os modelos de negócios, principalmente os modelos tradicionais. Quero um exemplo? A própria Avis, uma empresa tradicional de locação de carros, é acionista de uma empresa de compartilhamento de carros. O que eu estou dizendo? Eu posso simplesmente ir para o aeroporto, deixar o meu carro e posso alugá-lo no período em que estarei ausente. Esse é um caso nos Estados Unidos, onde a própria Avis é acionista desta empresa de compartilhamento. Logo, a economia compartilhada vai mudar os modelos de negócios e além de mudar os modelos de negócios, vai mudar como nós fazemos aquisições e compra de produtos. Entretanto, será que todos estão satisfeitos com a ascensão da economia compartilhada? Provavelmente você já deve ter se deparado com a greve dos taxistas, justamente contra o Uber. Enfim, o grande problema que nós vamos ter está ligado à regulação. Os locatários de quartos pelo Airbnb, ou até mesmo do seu apartamento pelo Airbnb, você deve estar sujeito às mesmas regras e impostos que uma rede hoteleira tradicional? Não! Você deve sim recolher impostos, mas deve ter uma regulamentação, uma legislação muito mais simples. Os serviços de Uber foram proibidos em algumas cidades. Um exemplo, se você quiser, assista o meu vídeo no IGTV, onde falo do caso da Argentina. E mais do que isso, resultado do forte lobby dos sindicatos e das associações de classes. Portanto, a solução não é a proibição, mas é a adaptação. O que eu estou querendo dizer para vocês, quando eu falo de economia compartilhada, estou falando de um novo modelo de negócio. A economia compartilhada é um dos grandes benefícios da era digital. Portanto, as cidades não devem banir os serviços trazidos pela economia compartilhada, mas recebê-los de uma forma cada vez melhor e que traga benefícios aos seus usuários e consumidores. Estudos mostram que a minha geração, a geração Y, a geração dos millennials, raramente compram coisas. Exceto os seus iPhones. Portanto, é a geração conhecida como a geração dos inquilinos. Isso faz todo sentido com o que nós estamos falando de economia compartilhada, onde as pessoas alugam coisas umas às outras. Isso mostra uma outra característica desta geração, onde a felicidade advém, onde a felicidade provém sobremaneira da experiência do que propriamente com a compra. A economia compartilhada é o exemplo mais recente do valor da internet para os consumidores. Portanto, e para fechar esse vídeo, o que eu quis mostrar para vocês é a importância da economia compartilhada e como este modelo emergente, inovador e disruptivo está mudando a forma como nós adquirimos ou até mesmo alugamos as coisas. É hora de você começar a se importar com o compartilhamento. Portanto, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Valeu, galerinha. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto